Salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi pessoal hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco dos jogos do início de maio lembrando que esses jogos eles são liberados eles são divulgados em duas camadas de jogos então essa é a primeira camada e ontem a gente teve o lançamento de Redfall também quero falar um pouco sobre isso na sequência beleza então vamos abrir aqui então aqui tá o flyer oficial notem que tem apenas quatro jogos nesse flyer né então realmente tá bem fraco aí e eu já posso falar para vocês que desses jogos aqui a gente tem os jogos de computador então o Shadowrun trilogy que vem só para computador porque já está disponível no xcloud e no console são três jogos que estão em inglês infelizmente né e bom vamos seguindo aqui eu vou falando sobre eles aí que eu conheço jogos eu posso falar um pouco sobre eles primeiro Redfall quero falar um pouco sobre Redfall Redfall ontem foi lançado o jogo eu achei o jogo bem divertido eu não tô aqui passando pano para o Microsoft eu achei de fato o jogo divertido achei de fato o mundo aberto bem interessante bonito jogo então ele tem um gráfico um pouco mais limpo um pouco mais pixelizado vetorial não é fotorrealista nunca teve essa proposta de ser um jogo fotorrealista apesar de que em vários momentos do jogo tem uma uma qualidade bem grande então ele não é tão simples como se obtives a qualidade gráfica e também não é tão fotorrealista como Far Cry por exemplo ele consegue juntar duas coisas ser um jogo que ele carrega com gráfico mais simples ao mesmo tempo tem momentos que tu percebe que tem detalhes e tal então eu achei bem interessante joguei o jogo com gráfico no médio no computador tá para poder pegar lá a quantidade de quadros que eu queria alcançar tem problemas tá então eu vou trazer uma análise no futuro ainda preciso jogar a versão multiplayer dele para ter aí poder tirar conclusões mais precisas quando posso adiantar para vocês que o que eu não gostei no jogo nem foi o gráfico nem foi a humildade nem foi a história que eu gostei da história achei bacana a os personagens o que eu não gostei que eu achei que ficou devendo um pouco foi de fato na ia então em alguns momentos não sempre não sempre em alguns momentos aí a ela fica um pouco perdida no jogo então isso aí eu notei e também eu achei que a esteve ficou um pouco crua ataques de stealth faltou uma faca no jogo eu não sei se para frente vai ter essa faca enfim eu vou testar aí e o multiplayer para chegar à conclusão final aí então a revê look vai ver o que é um baita jogo muito bonito né aquela pegada de zelda ele tem um tipo de desenho que é o único porém o revê look ele tá chegando aí em inglês né apenas em inglês eu sei porque eu tava aguardando esse game aqui e já tinha um outro game game da mesma empresa que também era em inglês então chega um jogo de rpg inglês é meio complicado né tem quem vai jogar mas é bem complicadinho o rade oeste fechou um ano de game pesa pouco tempo então já tá alguém pensa um ano e agora recebe a versão definitiva o que me fez sentir vontade de voltar a jogar esse jogo agora na versão definitiva né então dia 8 de maio estará liberado aí a versão definitiva de rade west shadow run como eu falei o shadow run já tá disponível no game pesa para pc aliás para console e nuvem então ele chega aí dia 9 o shadow run a versão de computador lembrando que a própria época que game já deu alguns shadow run lá no passado então quem resgatou pela época que já tem esse jogo alguns né porque é uma trilogia o fuga pessoal é um jogo simples tá ele o fuga um já está disponível no xcloud é um jogo extremamente invisível tem alguns jogos do xcloud que ninguém abre né eu claro a todos os jogos já abriu fuga já joguei um pouco do fuga ele tá em português ele tem uma pequena curva de aprendizado ali para você entender como é que funciona os ataques e tal mas basicamente é um grupo de pessoas fugindo e aí tem que atacar lá outros veículos e tal é um jogo de turno isso é um problema para mim eu não gosto de turno e mais um fuga tá em português então acho que o fuga 2 talvez não é certeza também venha em português sobre os jogos aqui que já surgiram na na nuvem né por esses dias aí o bestige o bestige surgiu ontem tá e console pc e cloud porém o bestige já estava presente ele saiu a pouco tempo e agora voltou então eles fecharam uma nova parceria com o bestige esse game eu confesso para vocês que eu não conheço tá eu conheço sim já vi gameplay mas não parei para jogar jogar mas é um jogo bem interessante então eu vou voltar a jogar o quanto break finalmente versão para pc né há um mês atrás mais ou menos eu comprei um jogo para pc através da steam e agora a microsoft soltou a versão de pc então jogo que sempre esteve no console agora recebeu a versão de pc e quem sabe em muito breve esse jogo surge aí no nosso xcloud beleza dos jogos que estão saindo aqui tem as vantagens tem algumas coisinhas aqui mas é que o pessoal descobre dentro dos apps né os jogos estão deixando o catálogo before we live tá esse que eu cheguei a abrir ele constrói um mundo ali é muito bacana esse jogo muito bonito jogo dungarompa 2 é o nome do jogo dungarompa 2 goodbye dispar aniversário de tion é gigante nome também é um jogo que tá em inglês de investigação e tal com um pouquinho flopadinho heart of iron 4 que tinha para pc jogo altamente viciante aí quem jogou sabe e vai deixar o o pc o pc o hair history que nunca chegou na nuvem que tem aquela pegada de filme né vai deixar o pc e o mugang generation especial edition também vai deixar então são jogos que entraram meio que junto né estão saindo junto também esses títulos aí pessoal então é isso aí galera tá esse é o vídeo se você gostou dos jogos comente aí se não gostou comente também dá um like aí se possível compartilhe esse vídeo também pessoal muito obrigado pela sua audiência aqui por aqui um forte abraço e tchau tchau E aí 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 E aí